A Copa dos Campeões CB 2016 Sub-11 começou neste último sábado com quatro grandes jogos. A Escolinha do Fly enfrentou o América e logo no primeiro tempo abriu o placar com Pedro Lucas. Na segunda etapa o garotinho Jutsu fez essa bela arrancada e marcou o segundo para o Fly. Final de jogo, Escolinha do Fly 2, América 0. Wilson, jogador do América, o que achou da partida, garoto? Achei boa, a gente não conseguiu ganhar, mas infelizmente, mas tentar ganhar nos outros jogos para se classificar. O que você está achando da Copa dos Campeões? Você está participando pela segunda vez, não é isso? É, então é muito legal a competição, muito difícil e se Deus quiser vamos classificar para ganhar. Lucas, o que você achou do jogo, garoto? Eu gostei muito do jogo, eu pude fazer o gol para conseguir ter uma distância confortável do outro time, para eles não conseguirem empatar o jogo e é assim, o jogo a gente joga para ganhar, a gente não joga para perder nem empatar, o nosso time é que tem que jogar para ganhar e ganhar essa Copa dos Campeões. Na segunda partida do dia, o Projeto Bom Jesus enfrentou a Escola Furacão e quem abriu o placar foi o garotinho Jonathan Porciano. A Escola Furacão empatou com o Calombruno. Calombruno também marcou o segundo gol do Atlético, mas a gente fica devendo essa. Para cá a final, Atlético 2, Escolinha Bom Jesus 1. Estamos aqui com o atleta João Mateus da Escolinha Bom Jesus. E aí João, foi o que achou do jogo? Foi muito difícil, mas na próxima a gente vai trabalhar mais para ganhar. Eu achei muito bom, mas dava para a gente ganhar de mais gols, mas graças a Deus ganhou de 2x1, está bom. Natal e a Flourne fizeram a terceira partida do dia em um jogo bastante acirrado. Arnaldinho inicia a jogada do Natal e depois de vacilo da zaga, quem marcou o único gol da partida foi o garotinho Gabriel para o Natal. Natal 1, a Flourne 0. Lucas, primeiro jogo, o que você achou da partida? Foi muito bom, infelizmente a gente não pôde conseguir ganhar essa partida, mas vamos tentar na próxima. E o que você está achando da Copa dos Campeões? Muito bom, espero que a gente possa ser campeão e levar o nosso maior para agora levar a liderança. Gabriel, o que você achou da partida de hoje? O jogo foi muito bom, foi muito cansativo. Eu fiz um gol bem no finalzinho, foi muito cansativo. E o que você está achando da Copa dos Campeões? É o segundo ano que você participa. É muito bom a Copa dos Campeões, tem muitas partidas. Eu vou participar de todas, vou tentar fazer o máximo possível no jogo. A expectativa é de mais jogos com gols? É. Fechando a primeira rodada da Copa dos Campeões de 2016, Real Sojima recebeu a equipe do Globo do Ceará-Mirim, que saiu na frente com o gol de Eric Peterson. Na segunda etapa, o Campeões a 10 de um real empata a partida. Jonathan. Final de jogo, Real 1, Globo também 1. Andrei, primeira partida, que foi sexta do jogo? Achei bem interessante, um time bem, todos para o Globo. Apenas que nós não trouxemos o resultado, mas um jogo muito interessante. O que você está achando da Copa dos Campeões? Bem, tomara que nós consiga esse título, para nós jogarmos no Marretão. E que talvez nós traçamos a taça para casa. O jogo começou, nós não começou bem, né? Nós não começou bem, levamos o gol ali, mas graças a Deus conseguimos o resultado no finalzinho. E saímos com o empate. O que você está achando da competição? É a primeira vez que o Sojima e eu estão participando. Estou achando muito interessante e nós queremos levar essa taça, se Deus quiser, nós queremos levar essa taça para casa. E a primeira vez que o Sojima e 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 o Sojima.